Ela sente-se bem quando fica bonita Bem producida, pretinha, baixinha Ela de longe parece top De perto parece de longe top Cereja no topo do bote A receita sabemos foi como O seu sorriso é top O brilho é top Autoestima é top Essa miúda é top Top e top, top e top Essa miúda tá top e top Top e top, top e top Essa miúda tá top e top Top e top, top e top Tiro na dama nada sei Ela é bonita, tem simpatia Só de saber que nada sei Top e top Essa miúda tá top e top Top e top, top e top No way Ser rabuda não é tudo Ser magrinha não é nada Simpatia vale tudo Arrogança vale tudo Ser rabuda não é tudo Ser magrinha não é nada Simpatia vale tudo Arrogança vale nada É cobiçada até demais É cobiçada até demais Envejada até demais E as tuas amigas, ditas de amigas Todas falam mal de ti E as tuas amigas, ditas de amigas Todas falam mal de ti Essa miúda tá top e top, top e top Tiro na dama nada sei Ela é bonita, tem simpatia Só de saber que nada sei Só de saber que nada sei Postura da moça incentiva cativa O resultado agora sei Calibre da moça agora sei Essa miúda tá top e top, top e top, top e top Essa miúda tá top e top, top e top, top e top Tiro na dama nada sei Ela é bonita, tem simpatia Só de saber que nada sei Postura da moça incentiva cativa O resultado agora sei Calibre da moça agora sei Essa viola tá top e top, top e top, top e top Essa viola tá top e top, top e top, top e top No vai, no vai No vai, no vai